O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pitadas do Tenteiro. Oferecimento. Cascavel JL Shopping. Diversas opções a um passo de você. Cassino Ziguazu. Showtime. Argentina. Aqui você encontra bons momentos de diversão. Brinquedolândia. Tudo em um só lugar para a festa do seu filho. Castelo Branco 1073. Bom pessoal, eu estava louco para fazer uma farofa já há muito tempo. E agora, Eliane, restou de ontem mesmo, restou de hoje, hein? Sabe? Aí eu fiquei olhando e falei, puxa vida! Tem uma abobrinha, tem cebola, tem tomate, tem um resto de linguiça, tem o bacon, tem o alho. Ah, é a hora então de nós agirmos. E berinjela. Eliane, você salva, não desperdiça nada. Isso é fantástico, rapaz. Esse bacon aqui está meio duro ou a faca está ruim? Tem duas coisas, então nós vamos descobrir agora. Vamos descobrir? Olha essa faca aí. Olha a faca! Aonde? Aí sim. Essa com essa ponta torta aqui da Eliane, vamos ver? Ah, era a faca. Olha a faca! Falando em faca, pessoal, tem que tomar cuidado, sabe? Você que está aí, sabe, manuseando, eu vivo me cortando, mas tem que tomar um cuidado violento, principalmente as crianças, não pode vacilar, não pode vacilar com material químico, sabe? Tem que tomar cuidado, sabe? As crianças têm que cuidar, porque elas não sabem nada ainda, ó. Farofa tem que ter sustância, inclusive, não corta muito pequeno o bacon, não, porque vai diminuir, ó. Então é o seguinte, essa farofa aqui é a farofa gorda. Ó. E a farofa, para você comer, você vai ver. Você vai ver, você vai falar, putz, que delícia, rapaz, vou fazer. Isso aqui é para comer com a mão, quando você está jogando baralho, tendo algumas visitas em casa. Coisa boa! Porque se cortar muito pequenininho, na hora que você vai comer, principalmente, vai comer com colher, ou num pratinho, você está fazendo um aperitivo, tem que sentir que você está comendo o que, mais ou menos? Identificar, né, ó. Ó. E outro, você vai vendo o que você tem na sua geladeira também, na sua dispensa. Entendeu? Ó, tem um alho. Essa está pior. Vou trazer minha faca lá da faculdade, cheio de história, cheio de história. Eu já vi gente cheia dos equipamentos, não sai comida boa nenhuma. Então não tem muita frescura, não. Ah, você tem aquela panela lá, que fala o lá, quando você pega nela? Não. Mas sai alguma comida boa? Também não. Então não adianta nada. Ó. Uhum. Elin, deixa eu pegar aqui. Aí. Olha só. Bom, a linguiça, nós vamos... Ela está bem molinha, ó. Ó, ó, maninha. Está bem molinha. Ela é delicada, ó. Mas também parece um... Acho que a linguiça é de pernil isso aqui. Tão delicado, tão gostoso. É? Hum, é de pernil, Eliane? Ah, então. Ó. Maravilha. Enquanto isso... É uma cor diferente, ela é rosada, ela é bem, bem interessante, ó. E aí, nós temos uma farinha, uma farofa pinduca temperada leve, suave, aliás. Nossa, que maravilha! Está só começando a dourar. Então só um pouquinho aí, pessoal. Agora é paciência e aguardar. Pessoal, dá uma olhada. Olha como ficou bacana a nossa linguiça refogada, ó. Hum, e agora eu estou apreteando aqui a minha berlinjela. Vai ficar um farofão, hein? Chuchu! Aliás, abobrinha. Chuchu, tô pensando em quê, rapaz? Tá pensando uma piada mesmo. Agora é o seguinte, pessoal. Nesse intervalo aqui, entre os nossos pratos, rola cada conversa boa. Vocês tinham que estar aqui, viu? Graças a Deus. Mas sempre bem-humorados, sempre buscando falar mal das pessoas. Que nada! Estamos só brincando, dando risada, buscando o que a vida nos proporciona. Olha aqui, ó. Pimenta. Essa aqui nem é dedo de moça. Isso aqui é o calcanhar da moça, porque ele é fraquinha, ó. Não dá nada, ó. Isso aqui pode chegar tranquilo, ó. Tomate, para dar um umedecido, senão fica muito seco. Não é aquela farofa de você se engasgar e ir para o hospital, né? Fica tranquilo. Ó. Maninho. Você que falou que gostou de cenoura, para ficar com a pele bonita. Bom, pessoal, olha só. Ó, Arthur, mostra para mim, ó. Ó a aguinha que está juntando lá no fundo, ó. Das verduras, ó. Essa aguinha, você vai ver. Pô, vai ficar um. O ó do borogodó. Eu me lembro bem, rapaz, quando minha mãe fazia e nós viajávamos e não tinha restaurante de confiança na estrada. Aí nós comimos farofa. Poxa! Parava para comprar refrigerante. Que delícia! Poxa! Como passa o tempo, né? Mas a gastronomia era eterna. Então, você vê, mudam-se os tempos. Ninguém mais para na estrada para comer, mas a farofa continua. Hum, até me deu água na boca. Só da lembrança boa daqueles tempos. Olha que maravilha. Isso aqui está louco. Isso aqui frio, quente. Do jeito que você quiser comer, vai ficar uma delícia. Mano, eu não vou nem servir o prato. Vai tentar mostrar assim para mim, meu filho. Vou tirar isso aqui, ó. Tenta mostrar para mim. Como é que nós vamos servir? Não, então vamos servir um prato, então. Já que você pediu, tá? Um pouquinho. Vamos preparar um prato, então, que o mano pediu. Só um pouquinho. Tenta mostrar pra mim. Tenta mostrar pra mim. O melhor da Argentina está aqui, pode apostar! O seu passeio ganha mais alegria, glamour, emoção, sabor e mais do que tudo, diversão! A cada momento, as atrações dos Cassinos Iguaçu Showtime vão surpreender você, sua família e seus amigos! Cassinos Iguaçu Showtime, aqui você ganha bons momentos de diversão! Bom pessoal, a receita vem a seguir, mas muito obrigado pela atenção, a simplicidade, o que você quiser fazer na sua casa, você pode fazer, abra a geladeira, veja a dispensa, mas não jogue nada fora! E que não falte comida, nem o que beber para ninguém, essa comida aqui, essa aqui, vai para a outra Eliane! Eliane, não é você não, hoje é a esposa do alemão, que nós ganhamos um saleiro, rapaz! Então, em função desse presente, fica dedicado a Eliane e principalmente a todas as mulheres e gente que gosta de fazer comida! Muito obrigado e fiquem com Deus e até a próxima pitada, se Deus quiser! Música Música Pessoal, agora é a hora da moleza, já trabalhei mesmo, entendeu? Agora é a hora de assistir um programaço, é o programa Destaque, a Grazi, sua equipe, pessoal de primeira qualidade, mas principalmente, sempre com assuntos inovadores, sempre te atualizando, sempre te dando muito amor. Então, como a nossa equipe já trabalhou, agora é a hora de assistir Destaque, legal? Convido você para assistir também, você vai adorar, pode acompanhar! Música Pitadas do Tempero Oferecimento Cascavel JL Shopping Diversas opções a um passo de você Cassino Ziguazu Showtime Argentina Aqui você encontra bons momentos de diversão Brinquedolândia Tudo em um só lugar para a festa do seu filho Castelo Branco 1073 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 Castelo Branco 1073